Aí já é o tema do ensino híbrido, que o senhor fala que é essa mistura, que a educação sempre foi híbrida, né? Como é que é essa essência da educação? A essência da educação é mesclar, misturar, não necessariamente só o online e o presencial, mas misturar todas as possibilidades de engajar o estudante, dos professores também, organizar algumas atividades juntos, de misturar espaços, a escola sempre misturou espaços, sala de aula, biblioteca, o pátio, o entorno, estudo do meio, projetos às vezes externos, só que agora foi acrescentada essa camada do digital e isso dá uma flexibilidade e uma mistura maior. E nesse período que tivemos que ficar boa parte dos brasileiros online, porque nem todo mundo conseguiu, a gente ficou misturando mais ainda, tentando replicar algo do que a escola fazia, porque não replicamos tudo, para que os estudantes não perdessem tanto tempo sem aprender formalmente, porque aprender sempre estamos aprendendo. Então, boa parte do Brasil foi para online, outra parte foi para o que chamamos online mais ou menos, que conectarmos quando é possível, e muitos fizeram atividades impressas, a escola entregava aos pais, cada um se virou, outros assistiram pela TV, por áudio, enfim, é um país muito grande, muito diferente, cada um com seus caminhos e seus recursos. Então, o Brasil teve desde as plataformas online síncronas e assíncronas a toda essa outra experiência que eu chamaria de online meia boca, um pouco de possibilidades de misturar. Então, o pessoal está entendendo o híbrido muito só como ou sala de aula ou ambientes digitais, depois é a mistura de ambos, mas hoje é a mistura de possibilidades tão grandes. Então, era esse conceito ampliado que vale a pena. A escola já trabalhou com a ideia da personalização, significa de aprender cada um dentro do seu ritmo, como isso, e depois trabalhar em grupos. Então, isso já é uma forma de misturar. Às vezes, trabalhávamos cada um, um roteiro, trabalhávamos com algumas atividades de grupo, às vezes com as atividades de toda a classe, às vezes juntávamos várias classes e vários professores. Há várias formas de mistura, isso é legal, isso é interessante.